Protesto, eu me recuso a envelhecer, não queria que existisse a idade. Revoltado, debate-se todo o meu ser contra a inesorável fatalidade. Nossa permanência neste mundo deveria decorrer isenta de transformações. Este é o meu pensamento mais profundo. Abomino as deleteras mutações. Com o problema de viver toda a existência, ágil, saudável, com a alma em ebulição, preservando a juventude na aparência até os portais da nova dimensão, com a existência pacífica com o tempo, aceitando o conformado inevitável, configura-se, hediondo, contratempo, de uma evolução abominável. Sonho de expor de recursos mágicos para reverter todo o retrocesso, abolindo flacidez e sucos trágicos, renovando o rejuvenescedor processo. Ideal seria a perpétua aparência de rosto e corpo ostentando mocidade, espírito jovial na complacência, bem-estar e euforia na maturidade. Muito obrigada. 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 Saudades.